Algumas entrevistas do futebol são tão inusitadas que acabam chamando muito a atenção Antes da gente começar, já deixa o seu like e se inscreva para não perder nenhuma novidade Renato Gaúcho ficou todo sem jeito na coletiva por causa de um comentário do Lisca O bicho era um trator Renato, andou rolando nas redes sociais uma entrevista do Lisca te elogiando bastante Não sei se você quer responder para ele, tomou conhecimento Não, me falaram por cima dessa entrevista, mas não li não, não vi Por quê? Não, nada, disse que te encontrou, era pequeno, te viu no vestiário lá pelado e disse que você é um monstro Entrevista do Lisca Valeu Lisca Me arrebenta mesmo, vai Vamos para a próxima, velho O brasileirão está pegando fogo e para não perder nada sobre seu time de coração, só com o aplicativo da OneFootball Acompanhe notícias, escalações, jogos em tempo real e assista aos melhores momentos das séries A e B em primeira mão Não fique fora dessa, baixe agora de graça no link da descrição Outra entrevista para lá de inusitada foi a do técnico do ferroviário, Francisco Diar O Clube do Remo, o futuro adversário teu, lá em Belém, joga amanhã contra o Atlético no PV Vá assistir esse jogo? É no PV? Clube do Remo? Clube do Remo e Atlético Serencio amanhã no PV Já na Copinha, Berguinho esbanjou sinceridade ao explicar porque saiu de campo mais cedo Marinho sofreu uma pancada na cabeça e esqueceu até que fez o gol Do atacante Marinho, que caiu desacordado no campo depois de um choque com o Henrique E Marinho, você lembra desse lance que até gerou o pênalti para a vitória? Então, eu fiquei sabendo só através dos meus amigos, né? Depois do jogo, né? Que eu tinha tomado uma pancada forte na cabeça onde eu não lembrava E que tinha acontecido um pênalti e depois falaram que eu que fiz o gol, coisa que eu nem sabia Você não lembra de ter feito o gol? Não lembro, não lembro e no vestiário que falaram para mim, que eu que tinha feito o gol Então, mas foi um choque, foi muito forte, né? Que estou sentindo um pouco de dor ainda Mas a gente vai... Você não sabe nem se você comemorou o gol? Não Não sei, até porque, como eu acabei de falar, né? Eu só fiquei sabendo que fiz o gol no vestiário, os meninos me falaram E é verdade que você chegou no vestiário e também não sabia o resultado da partida? Se o Vitória tinha classificado, se tinha sido eliminado? Não, falaram que a gente tinha perdido, de 2 a 1 Mas você não lembra? Não, não lembro O repórter Mendel Bidlovski também tentou entrevistar Tietê, mas os dois caíram na risada Palmeiras se representou nesta terça-feira, depois... Oh, velho Três, né? Eu já estou pensando na terça, né? Lembrei do filme, velho Que filme? O mentiroso Jim Carrey, quando ele para de mentir, mano Como que é? Ele fica enrolando aí a língua, tá ligado? Aí ele é foda, gol, gol, gol É, velho, quer dizer isso aí Não, tá sério O Palmeiras se representou Foi bom Ele não para, mano Não, sério, agora sério Agora sério Sério Concentra O Palmeiras se representou Nesta... Pode fazer isso Agora vai Mais um que deu uma entrevista para lá de Confusa Foi o João Paulo Na Gobinha Olha, eu não sei o que aconteceu Se aconteceu Não estou sabendo Mas eu acho que o futebol Não é isso que aconteceu Porque eu não sei o que aconteceu Mas o futebol foi isso que aconteceu hoje Gols Jogadas bonitas E estou feliz por isso Por ter mostrado no futebol Na Copa São Paulo Também na Copinha Antônio Carlos do Flamengo Terminou o jogo completamente exausto Antônio, esse jogo foi Para vocês O que você acha que predominou? Por que o Flamengo foi superior E conseguiu esses 3x0? No meio do tempo A gente não estava conseguindo Acertar o último passe Não, peraí Vou te interromper Está cansado pra caramba Você saiu agora há pouco O Flamengo é assim No último tempo Saí cansado mesmo Exausto É isso aí Flamengo Flamengo é assim mesmo Agora respira um pouquinho mais E me conta Por que você acha que o Flamengo Conseguiu esse resultado E está na final? Esse time Guerreiro o tempo todo Competitivo pra cacete Desculpa E é isso aí Isso aí Valeu, valeu Louco Abreu também teve uma reação inusitada Quando o chamaram de Herrera Após o jogo Minha característica Aqui o Herrera E... Herrera Chamaram ele de Herrera Outro momento pra lá de divertido Aconteceu após o jogo Numa entrevista com o Valdívia E o William Bigode Jamais queria ter agredido dessa forma Foi uma reação ali Que a gente dividiu a bola E eu acabei no impulso Chutando e acertando Numa região que não é tão agradável E até pedi desculpa pra ele na hora ali Espero que ele tenha aceitado Aceita, desculpa Não, com certeza Eu não uso muito Mas aí não tem O Valdívia é difícil falar sério com eles Não tem muita importância não Doeu muito, Valdívia? Doeu um pouquinho E feitiou o pé Graças a Deus, né? Meu amigo No Dia Internacional das Mulheres Ronaldinho deu uma entrevista histórica Viu fazer o gol pras mulheres, né? Dia Internacional da Mulher Meia-noite É verdade Pra todas as mulheres Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Ao responder uma pergunta da coletiva Ele também deixou uma outra repórter Toda sem jeito Mas se der vitória Vai ser uma noite Um sábado à noite Do jeito que tem que ser? Pra comemorar? Como sempre Né? Um jogo importante Onde a gente pode Tá entre os primeiros colocados Então 100% cabeça Só pra jogar futebol Vim aqui pra passar 6 meses E jogar futebol Sem pensar em outra coisa Agora se tiver essa vitória Se tiver o gol Pelo menos festa No sábado à noite Pra torcida Tem, né, Ronaldinho? Pra você também Se quiser Eu vou trabalhar Eu vou trabalhar Quer me convidar pra algum lugar? Não é possível Só pra independência Um jornalista Errou o nome de Fábio Coentrão E CR7 não perdoou Olha só O goleiro da Ponte Preta Pediu para seus companheiros De equipe Combater Liberdade O jogador O jogador resolveu Cornetar as substituições Do próprio treinador Sila Sila, tô aqui com o Anderson Anderson, cara O que que aconteceu Com o Liberdade Se ele amansou O que que foi que aconteceu Pra ter pegado Esses dois gols E vacilaria Agora é penalidade, né? É, infelizmente, né? Eu creio que Substituição errada Eu sou consciente Do que eu tô falando Meu treinador Mexeu errado Ele, ele como Nosso superior Tem que prestar atenção Nas peças Que ele vai mexer Pra não acontecer Essa pôr Que aconteceu aqui Eu tô sendo realista Eu sou jogador E eu sei onde tá o erro Então, vamos partir Pra pôr dos pênaltis Vamos ganhar esse caralho Beleza O técnico Catita Do Calabar Também deu uma entrevista Pra lá de curiosa Catita Vitória importante Do Calabar Para seguir no campeonato E rumo ao título Se Deus quiser Quer que eu fale Mais alguma coisa? O que achou Do jogo do Calabar Hoje 2x0 Foi importante O time se comportou Bem em campo É demais, né? Chegou agora Dois contatados aí Novos novatos Moreninho bom da pôr E se gostou desse vídeo Deixe o seu like E se inscreva No DNA Futebol Te espero No próximo vídeo